O tempero certo é a chave para o sucesso de uma receita. Tirando o sal e o alho, que tem presença garantida para qualquer tipo de carne, todos os outros condimentos podem destacar ainda mais o sabor, ou se usados de modo inadequado, comprometer o resultado do prato. No caso da carne bovina, por exemplo, auxiliares preciosos na hora de fazer a receita são a pimenta do reino preta, o vinho tinto seco, a cebola, o alecrim, o manjericão e o orégano. Já a carne de porco ganha sabor especial se temperada também com limão, vinagre, vinho tinto seco, tomilho, noz moscada, pimenta do reino e laranja. Para o frango, os temperos ideais são vinagre, vinho branco seco, pimenta do reino branca, cebola, salve, alecrim e orégano. O peixe ganha sabor especial com limão, pimenta do reino branca, alecrim, vinho branco seco, salve, a mostarda, maracujá e leite de coco. Carnes mais adocicadas como a de carneiro merecem o acréscimo de temperos como vinho branco seco, louro, noz moscada e hortelã. E as carnes exóticas como avestruz, rã, jacaré ou coelho merecem o acréscimo de temperos marcantes para atenuar o gosto forte. São bem-vindos exemplos como canela, zimbro, alecrim, curry e manjerona. E ainda tomilho, frutas cítricas e até mesmo açúcar caramelado. As carnes pegam ainda mais gosto se ficarem de molho no tempero. O tempo ideal são 12 horas de antecedência marinando sob refrigeração. Ah, ooh, baby.